E aí pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo de Minecraft modo história aqui para o nosso canal vamos continuar a nossa campanha a nossa série de onde paramos no último vídeo vamos dar continuar o jogo e vamos embora E agora que vai aparecer a abertura do episódio cara após 20 e poucos minutos do último vídeo agora que vai começar a abertura o logo então a gente pode ter certeza que é bem longo esse episódio número 4 já chegamos a gente tá andando até o laboratório dele né tá quase perto quase perto Como tem a transição de dia, noite, dia, noite aí a gente dá a entender que já se passaram vários dias que a gente tá andando né Uma história da Del Teotel Sem música de fundo só para a gente escutar os passos dos cavalinhos Estamos chegando numa região árida, parece um deserto Louco, cheio de cactos Já chegamos Não falta muito, de novo, filho, você já falou isso agora há pouco A lua quadrada, aí agora é demais, cara Pessoal, não esqueçam, deixa o like no vídeo para poder dar aquela ajuda, pessoal É muito importante E deixando o like o YouTube vai ver que vocês estão gostando Isso faz com que ele divulgue meu trabalho Fazendo com que novos amiguinhos conheçam o nosso canal Olha o maluco que tá dormindo aí Tá aí em cima do outro Ai, não bem, minhoche Ah, passamos pela neve também, cara Olha o louco Ainda não consegue ter plantas vivas nessa região Olha o louco, aí chegamos então na região bacana Um bioma bacana aqui, velho Olha só, estamos chegando então na Amazônia Ai, vou ver se tá cansado, vou estar com sono aí, velho Alguém deu uma cenoura pra ele, meu Deus Bichinho Hum, parece eu, velho Agora devemos ter chegado Nós devemos ter chegado agora, certo? Não, não, não estamos nem perto ainda O cara já tá bravo comigo, velho Eu já tô impaciente, querendo já ter chegado Não cheguei ainda, mano Mano, onde é seu laboratório, velho Aí, agora corta aquela cena Acabamos, passou os créditos O nome das pessoas aí que estão ajudando a fazer o jogo Chegamos então ao Brasil E vamos ver aqui O meu bumbum, né meu querido, pode falar, não tem problema não É longe mesmo, hein? Eu estou te dizendo, nós não podemos ir para as Farlands Não é só o fim do nosso mundo, mas os limites da nossa compreensão Oh, por favor, as Farlands são um acidente feliz A maneira de manter a vida interessada Não, 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 eles são perigosos e impredecações Perlinois, pontos de voceos Estas não são as coisas que se juntam Você sabe, acho que já ouviu de Farlands antes Eu seria surpreso se você não tivesse Os Farlands estão no meio de todas as coisas Onde a lógica dá caminho ao caos Onde é um lugar perigoso para visitar E um lugar ridículo para construir um laboratório É, só espera até você ver Esses dois nunca pararam de falar Eu não sei, estou muito comente de cuidar Não, brincadeira Estou comente Talvez nós devemos voltar Esta não é o momento As Farlands são muito perigosas Você nunca sabe o que pode estar morrendo O que é isso? O que é isso? Meu sangue Você não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mas eu estou fazendo uma desculpa E assim eu Nós não temos que morrer muito As Farlands estão apenas além deste esforço Então, esta pode ser a nossa última chance Para encontrar comida? Batata Batata, tem batata aqui em todos os lados Vamos comer batata Vamos comer batata Vamos pegar batata Vamos receber Batata, você está vindo comigo? Não tem muito, mas isso vai ajudar Como eles dizem, duas batatas é melhor que uma Eu acho que eles dizem isso Nunca ouvi ninguém dizer isso, mas deve ser bem incêndio. Hey, Jesse! Você tem encontrado alguma comida? Eu tenho provavelmente a comida de bodybuilder. Vamos lá para o grupo. Uma espada? Ah, meu Deus do céu! Nada bom que acontece quando os espadas estão envolvidos. Vamos passar a espada, já. Isso é suficiente para alimentar todo mundo. Não vale a pena, Jesse. Os espadas amam os espadas. Além disso, há muitas espadas em torno. É uma espada? Jesse, não devemos estar aqui. Os espadas são muito fortes. E eles sabem que essas espadas são muito melhor do que eu. Vamos sair daqui. Boa ideia. E a bruxa também. Ah, meu Deus. Ela já nos achou. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah! Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui perto de mim. Peraí, 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 peraí. Eu tenho uma ideia. Aham. 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 Toma. Três flechadas aí. Vala. Esqueletos. Aham. Esqueletos. Esqueletos. Aham. Aham. Cavalinho. Não vai embora não. Oh, meu Deus. Outra bruxa. Esqueletos? Essa é uma combinação morta. A gente passa a faca já. Precisamos de uma distração. Esqueletos. Precisamos distragar eles. Vá fora daqui. Ok. Mas como? O resto de vocês. Vá! Pegue eles. O que? Eu não sei. Não há tempo para arrumar. Você precisa ir para a parte da ponte do glitch. A ponte do que? Ei, você, filha. Você não é a única que pode tirar um poço. Vamos lá. Pegue as batatas. Pegue as batatas. É mesmo. Batata é bom, pessoal. Comem... Batata é bom, pessoal. Comem... Batata. Vá bem. Uau! Uau! O que é agora, cara? Uau! O que é isso? O... Uau! Uau! É isso, cara! É como se estamos no meio do mundo. Na verdade, parece que estamos no meio dela. Bem-vindo ao lado da Ponte do Mário. Tchau, Lens. Tchau. Sorne, você já estive aqui antes? Não aqui especificamente, mas eu já visitei as batatas. A ordem viajou longe e longe durante o nosso tempo. Incrível. Você pode dizer isso de novo. Incrível. Minha culpa. Deve ter visto isso vir. Eu não escolhi nada, fiquei viajando. extremamente bem guardado. Será que vai influenciar alguma coisa? Eu não estou escutando. Essa maneira, eu suspeito. Eu sinto melhor sobre isso se o resto do nosso grupo estivesse conosco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a mão, ele falou. Com a mão, ele falou, né? Estou brincando, viu pessoal. Vamos lá. É isso? Um labirinto? Parece que sim. Um grande labirinto. Um grande labirinto, pelo jeito. Se eu fosse usar o bloco de direção para construir isso, isso poderia ter um perigo indivíduo. Por que eu percebo que entrar nesta matina seria um grande erro? Porque o Sr. Ardick ainda sabe que eu tenho. Infelizmente, isso parece ser a única maneira para avançar. Tem que ter uma outra maneira. Uma porta secreta, ou... Eu não sei. Não há uma maneira de irmos para uma louca de direção que eu tenho construído para manter as pessoas. Se o cara já fez o labirinto para poder afastar as pessoas, a gente vai entrar nele. Olha, a gente podia escalar. Então a gente tem plantas aqui, flores. Flores, mas sem árvores. Acho que é uma coisa de Farlands. É uma coisa de fundo. Hum... Então... Então cara, a gente tem essas... Poderíamos escalar, eu acho. Não tenho certeza. Tem os cascados. Vamos olhar logo os cascados aqui, para ver. Hum... 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 Bom, isso funcionou, eu suposto. Sim, eu suposto. Mas agora o que nós fizemos? Nós estamos separados. Vamos lá e encontrar um lugar onde os padrões se conectam. Claro, espero que eles não se esqueçam. Espero que eu não se esqueçam. Isso aí eu já sabia, né, velho? Tá, vamos por aí. Deixa eu dar uma olhada logo por aqui. Certo, eu acho que pra cá... Eu não sei se o... Eu tô vendo... Eu já tô avançando minha vista lá na frente pra mim ver o caminho. Eu não sei se ele consegue pular ali, ó. Os meninos estão aqui, bem abaixo de mim. E eu vi que tem um botão, alguma coisa pra acessar aqui, ó. Que que é isso? Uma cachoeira. Eu primeiro conheci o Ruben perto de uma caixão assim. Espero que o cara esteja bem. Ok. Ok. Aí eu percebi que eu posso vir por ali. Vamos descendo. Aí agora eu me perdi. Achei de zumbi lá embaixo. Eu acho que é seguro dizer que as terras profundas são estranhas. Que que é isso? A parede quebrada? Aparentemente ali não tem nada. Aqui também não tem nada não. Já acabou, vai. Lá na frente tinha alguma coisa? Eu não sei se pode acessar, né. Eu acho que não. Opa! A casa do Ivor. Olha lá a casa dele. Tem que ser o Labo de Ivor. Eu gostaria de estar um pouco mais perto. então parece que tem caminho para ali né pode ser que seja aqui mesmo o cara se não for vou ter que andar um bocado viu velho o opa que é isso e depois de skits weirer e weirer então minha esperança é que cada vez que eu avance para cá parece que tem coisas para interagir e aí eu imagino aí eu acho que eu tô no caminho certo ah não não acredito velho um aranha é ah sai daqui bicho não sai do meio filho de guaxinim aí aí chute que eu não acredito que aqui por uma espada também faz tempo que eu uso ela né é muito tempo que eu a uso por aqui não vai jesse anda aí velho que coisa difícil e aí e aí pelo menos nesse episódio a gente tá conseguindo fazer mais coisas com o jesse né velho nos anteriores a gente mal usava ele e aí a gente tá no caminho certo isso é legal saber é uma bruxa não tá cretando não vai em cima da parede vai ai ai sai do meio menino ai eu não tenho ai do meio e eu tô sem flecha cadê pessoal pronto a gente não tem como pular ali dessa pular era era muito bom olha eu tô vendo um ai eu vou descer ali ó tô tô vendo um negócio verde lá na frente igual aquele que a gente usou para escalar a parede agora a gente vai usar para descer ela é uma parede aqui também ó parede circulante e e e interage mas não acontece nada é besteira isso aí e aí e aí a gente vai poder construir alguma coisa eu tenho quase certeza não usar e parece que eu vou dar um pouco de pó de redstone uma bola de smile e deixa eu ver aqui então o mesmo de criação usar deixa eu ver receita aqui para pedir e várias redstones o que que vai acontecer pessoal ah tá um bloco de redstone vai ser útil pra que hein e olhar olhar ali a casa do iro de Você encontrou um caminho fora daqui? Um caminho fora? Eu só encontrei você! Isso meia? Nós não temos tempo para isso. Quem ainda sabe onde os outros estão agora? Eu quero dizer, a chuva está aqui, Jesse. Mas nós estamos indo para um pouco elaborado um puzzle. Realmente precisamos descobrir o que aconteceu com os outros. Eu me pergunto se eles encontram algum outro caminho por essa caçada e caçada. Eu acho que ela caça para sempre. O que a gente faz agora? É algum tipo de barco voando. Provavelmente nos levaria para o outro lado. Mas é de forma realmente ruim. E é realmente complicado. Você pode fixá-lo, certo? Eu não sei. Eu acho que está fora da minha liga. Não pode ser tão complicado. Não pode ser tão complicado. Eu quero dizer, Eligard ela mesma disse que eu não tenho o que é necessário de ser um grande engenheiro. Eu não acho. Você pode ser de espetacular. Quem liga para o que era disso? Como nós. Como nós. serão os que salvar o mundo. Quando mesmo eles não tem o que é necessário. Soren e Ivor estão sempre em um rosto. O grande guerreiro na história. Não lembra seu próprio nome. Tudo que eu vejo Magnus fazer é discutir. E nós dois sabemos o que aconteceu com Eligard. Eu acho que ela ainda não morreu. Eu acho que ela ainda não morreu. Eu acho que ela vai aparecer ainda. Para a gente. Se a Ordem não conseguir isso. Como nós devemos fazer? É claro, velho. É claro que a gente vai conseguir. Um mundo depende de nós. Tudo que eu sei é que o mundo depende de nós. E talvez o mundo está em problemas. Eu quero dizer, eles derrotaram um Ender Dragon. Você pode nomear mesmo uma coisa que nós fizemos certo? E eu não quero dizer que permanecermos vivo. É algo que realmente importa. Bem, para começar, nós somos os que nos trazemos de novo. Você e eu encontrei a Eligard juntos. Nós dois trabalhamos com Soren. Sim, eu acho que isso é verdade. Ok, eu vou tentar mais uma vez. E agora, o que é que a gente faz? E agora, o que é que a gente faz? Ah, embaixo da máquina parece que tem onde conectar um bloco de redstone. Espera um segundo. Eu acho que eu vejo o que ele estava tentando fazer. Jesse, peça esta piscina, crafte-la em uma piscina de piscina, e colocá-la no outro lado do barco, junto com um bloco de redstone. Você conseguiu tudo isso? Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Sei lá. Vejamos aqui. Olivia... Conversar... Pistão... Deixa eu ver onde é que tem aqui a opção de criar. Tá, tem uma mesa de criação. Vamos usar ela de novo. Vamos ver se tem alguma coisa para criar aqui. Ah... Um bloco aqui embaixo. E... Smile aqui em cima. Aí. Ok, nice. Nice. A gente já tem um redstone, uma máquina... Usar ela. Vamos usar. Vamos colocar o bloco de redstone onde é que deveríamos ir, e colocar essas piscinas. Ok. Ah... Colocar o... Aqui... E o redstone aqui embaixo. Ok. Tudo ok, né, minha querida? Agora tá funcionando. Agora tá funcionando. A gente vai voar, nem certo. Holy cow, nós fizemos! Nós precisamos lint e steel para começar. É, deixa com nós aí. Eu sou orgulhosa de você, Olivia. Obrigada, Jesse. Eu vou ter um prazer. Eu vou ter um prazer. Agora que vai ser usado. Isso realmente ajudou. Sem problema. Aí é God! O que foi, meu querido? É deve estar dessa maneira! Lime! O que é que... O que é que é que? Tchau,全員! Ele está tudo bem. Coisa do barco! Boa! Aparanço! Usee usa, usa! Vai! Ai meu Deus! Jesse! Eles vão cair. Olha só como é que ele funciona, vai. O que? O homem está louco, ele está louco. O que? Bem, eu acho que eu poderia ser errado. Eu te gostei melhor quando você tinha amnesia. Bem, isso foi emocionante. Com emocionante, eu suponho que você quer dizer absurdo e innecessário. Vamos ver o que ele está escondendo nisso. Se inscreve no canal caso seja novo por aqui e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum episódio da nossa série de Minecraft Modo História, cara. Que a gente vai até o final para descobrir o que vai acontecer. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou!